Olá pessoal, estou mais uma vez aqui na Feira de Cavalos de Bezerros, Pernambuco. Já tinha um tempo que a gente não tinha aparecido aqui na Feira de Bezerros. E vamos aqui, eu prestei alguns animais pra vocês. Bom dia, Beto. Bom dia, meu. Tá bom? Bom dia. Quanto é essa potra? Tô pedindo dois mil. Dois mil. Qual a idade dela? Até os cinco anos. Ah, já, mas não é égua ainda não, né? Não, não, é, terminou as mudas, né? Terminou as mudas, né? Tá usando ela em que, Beto? Passada, né? Passada, né? Tem conversa nesse preço? Tem, Trim. Tem? Tem. Quer deixar o contato, Beto? É, 9320 9066. Prefix 81. Prefix 81, né? É. Valeu, Beto, boa feira. Bom dia, Patrão. Bom dia, Beto. Tudo bom? Tudo bom, né? Quanto é esse cavalo? Cinco. Cinco conto. Bom de que ele? É, era boa. Passada. Bom de passada. Dá pra dar uma voltinha descendo com ele aqui? Valeu, meu patrão. Boa feira aí. Um abraço. Bom dia, Diego. Bom dia, meu rei. Tá bom? Bom de verdade. Bom de verdade. Na moda mesmo. Ops, primeira do mundo, mano. Tá doido, hein? Muita chuva, graças a Deus. Muita lama, bom demais, mano. Bom, bom mesmo. Muito a agradecer, né? A Deus. Desse jeito. Faz tudo pra gente. Tem gente que não agradece. Desse jeito. Não é isso, macho aí? Trouxe quantos hoje? Olha aqui, eu tinha sete, meu patrão. Eu já dei gente de um. Troquei numa máquina de cortar cabelo agora. Fazer uma babinharia lá em casa. De toda forma, já descolou. Já descolou, já foi. Uma porra aqui bem bonita. Esse carralo aqui. Outra becha. Outra becha. Tudo becha aí. E outro carralo lazão lá no final também. Tá na média de quanto? O preço dessas é zero? Ali subindo de mil tem negócio. A partir de mil conto? Exatamente. Tudo bacheiro. Esse aí é de neguinho. Esse aqui é de neguinho. Tá chegando. É bacheiro. É tudo bacheiro. E outro bacheiro chegando ali neguinho de novo. Tá vindo uma tropa ali. É de nunca mais tu passou o contato pra sair. O que é o macho velho? É. Então o contato dos carros que me perturbando só a porra, mano. Então o pessoal que tem interesse. 9 e 3. 9 e 3. 40. 40 e 8. 15. Prefix. Vamos. 8 e 1. Valeu macho velho. Valeu macho velho. Valeu, valeu. Aqui chegou a tropa dos cavalos de neguinho. E aí meu patrão. Bom dia patrão. Primeira. Cadê neguinho? Neguinho tá por aí. Tá chegando. Tá chegando na faia velho. Essa tropa aqui é a dele, né? Tá dele. Valeu chefe. Valeu. Chefinha. E aí primeira. Quanto é esse poto? 1.800. 1.800. Tá mansinho já não? Já ainda eu tô montando assim na primeira vez. Tá? É meio bruto ainda? É. 1 ano e 5 meses. 1 ano e 5 meses. Novinho cheando. E esse aqui é teu não, né? É meu. Tu quer deixar o contato macho velho? Tem não. Só na feira? É. Bom dia neguinho. Tá bom macho velho? E a fuga? Tem quantos que tem a tropa hoje? Tem oito. Oito? Sete. Esse aqui? 1.122. Quanto? 1.122. 1.122. Novinha? 1.122. Chegou na muda. Tá montando já? Sela. Sela. E os caras mil contos. Mil contos. Monde que ele? Passada. Passada. Esse aqui é 1.127. 1.200. Esse aqui é 1.500. 1.500. 1.600. 1.600. 1.600. E aqui? 1.700. 1.700 e esse último. 1.800. Vai montar em algum agora? Pode deixar aqui velho. 1.000. 1.900. 1.600. Oi neguinho. Faça o contato aí por favor. 2.600. 1.800. 1.700. 1.800. 1.600. Muita chuva lá Vai montar no osso, é? É? Muita chuva lá Muita chuva lá Marqis Muita chuva lá E tu own Aqui não Valeu, neguinho. É isso aí, pessoal. Estamos encerrando mais um vídeo aqui na Feira de Cavalos de Deseus. Fiquem todos com Deus e até o próximo. Tchau.